Olá, turma! Bom dia para quem é do dia, boa tarde para quem é da tarde, boa noite para quem é da noite. Estamos aqui no ateliê Valdir Velasco para mais um Passa Passa. Espero que todos vocês estejam muito bem, inclusive você que está me assistindo aí do outro lado, tá bom? Hoje eu vou mostrar uma outra coisa que não é feita com tecido de tecido. Tecido de tecido é ótimo, né? Pois é, invento cada coisa só eu mesma. Ganhei um saco de círculo de toalha. Aquele tecido atolhado, essezinho aqui, ó. Ganhei um saco desse circulozinho, ó. Vou mostrar para vocês. Aqui, ó. Ganhei um monte. Olha, isso solta uns pelos que é uma beleza. Ó, tem várias cores. Branco, verde, lilás, rosa, salmão, azul, né? E, ó, ó, tá vendo como é que cai? É um espetáculo. Para sujar é uma beleza. Então, aí o que eu decidi fazer, gente? Resolvi fazer os fuchico. É, fuchico! Fuchico! O que é fuchico? É isso aqui, gente, ó. Ó, isso aqui é um circulozinho de fuchico. Então, eu vou ensinar vocês a fazerem esse circulozinho de fuchico a partir desse circulo aqui, tá? Isso aqui é um diâmetro de 10, tá? Diâmetro de 10. E nós vamos fazer um tapetinho para colocarmos na saída do boxe, no banheiro. Por quê? Porque, tá olhado, né? Nosso pezinho merece esses floquinhos assim embaixo, né? Então, eu já cortei. Quer dizer, cortei não, porque já estava cortado, né? Então, vocês vão ter que usar vários círculos assim, ó, de 10 diâmetros, tá? Vamos contar aqui quantos, com quantos eu consegui fazer um tapete de, ó, ele vai ter 30 de largura por 47, mais ou menos, de comprimento. Vocês estão aí imaginando como é que ficou isso, né? É. Mas não ficou ainda não, mas vai ficar. Eu só fiz uma montagem, tá? Porque eu vou fazer umzinho aqui, que é o últimozinho para completar a série que eu tenho aqui. Então, olha só como é que ficou. Aqui, ó, ó. Tá vendo como é que ficou? Ficou um espetáculo, não ficou então? Falta só umzinho para eu colocar aqui nessa parte aqui, que eu vou fazer agora com vocês. Tá tudo solto, gente, ó. Tá tudo soltinho. Eu fiz assim, ó, comecei com azul, ó, vou botar pra cá, assim, ó, aqui, só pra cá. Comecei com azul, aí fiz uma diagonal. Eu e minha diagonal, né? Diagonal rosa, amarela, azul. Aí vão rosa, amarela e azul. Ó, rosa, amarela e azul. Rosa, tem que terminar com o amarelinho. Tá? Aqui começou com azulzinho, mas vai terminar aqui com o amarelinho. Certo? Aí esse tapetinho aqui, depois que a gente montar, tá? Que nós vamos ter que fixá-lo todinho um no outro aqui. Eu vou dizer pra vocês como é que vocês podem usar esse tapetinho. Ele pode ser usado assim, mas pode ser usado também de outra forma pra criar, criar, pra criar um clima mais legalzinho no banheiro, mais gostosinho no banheiro, tá? Então, vamos terminar o tapete e depois eu mostro pra vocês como vocês podem fazer essa composição, tá? Então, vamos lá. Como eu mostrei pra vocês, isso aqui solta muito pelo tenugem, seja lá o que for, que é isso aqui. Então, o que eu fiz? Fui na máquina e passei um zigue-zague todo em volta dele todo, tá? Porque aí não solta mais. O que tá soltando aqui é os pelinhos que já estão grudados aqui no meio, de outras cores, tá? Porque dele mesmo não solta mais, tá? Então, eu fiz esse ciclo de 10 de diâmetro, tá? Passei o zigue-zague na volta, peguei uma linha. Gente, não faça com linha comum. Por quê? Porque a linha comum arrebenta muito fácil, tá? Eu ganhei essa linha aqui daquela minha amiga ali, né? Ela é muito resistente, tá? Só que eu não sei o nome dela. Mas... É só vocês fazerem com uma linha, tipo linha de pipa, né? Essa aqui é uma linha bege, porque ela dá pra fazer com todos eles e eu tenho que ficar trocando de linha, tá? E ela é muito forte, muito forte mesmo, tá? Então, botei numa agulhinha, fiz o nozinho em uma das pontas, ó. Uma das pontas só. E agora o que eu vou fazer? Eu vou alinhavar em volta dele todo, tá? Vê o lado que é o direito, ó. Esse lado aqui é o direito e esse aqui é o esquerdo. Então, nós vamos começar do esquerdo, furar do esquerdo pra cima, tá? O direito, ó. Agora nós vamos alinhavar tudo. Não tem tamanho de ponto não, gente. Só não pode fazer um ponto assim muito largo, tá? Mas não tem medida de tamanho não. É só ir puxando, ó. Pessoal, não deixa de se inscrever no meu canal. Não deixa de dar um like. E não deixa de acionar o sininho. Esse sininho aqui. Se você acionar o sininho que tem aí do lado de inscreva-se, tá? Tudo que eu postar vocês vão receber. Tá bom? Então, clica no sininho também. Tá ok? E dá um like também. E tem outros vídeos aí bacana pra vocês poderem ver, tá? Aí nas abinhas, tá? E se inscreva, deixa seus comentários. Se gostou, se não gostou. Tá? Aí o que você vai fazer, gente? Você vai até onde você começou aqui, tá? Não pode perder o fio da meada. O fio da meada tá aqui, ó. Você não pode perder o fio da meada. Ó. Tá quase chegando lá. Isso aqui você pode também, gente, fazer com tecido. Fica também muito bacana. Tem gente que faz colcha. Ó. Como ele entrou aqui, ó. Ó. Ele entrou aqui, você vai ter que fazer com que ele saia aqui agora, ó. Tá? Ó. No mesmo buraquinho, se possível. Se não possível, pode ser do ladinho. E você vai puxar, ó. Por quê? Porque esse lado aqui é o lado que vai ficar pra cima. Então, é o lado direito do tecido atualhado, tá? Ó. Já dá pra ver aqui já, né? Ó. Aí você tem que botar ele direitinho, redondinho e puxando pra ele ir franzindo, ó. Ele vai franzindo e vai se transformando nesse circulozinho, olha. Quanto menor aqui, melhor. Mais bonitinho ele fica. Depois que você puxou bem, o que você vai fazer? Você vai costurar aqui pra ele não soltar. Os primeiros, gente, vocês vão ficar meio atrapalhadinhos. Porque foge de um lado, foge do outro, abre. Tá? Mas depois que vocês pegarem o macete, tá? Não vai ter grandes problemas, não. Ainda mais que vocês vão ter que fazer vários. Aí temos que firmar aqui direitinho. Pra ele não soltar e ficar um fundozinho, ó. Bem fechadinho. Por isso que tem que ser, gente, essa linha forte aqui. Tá? Não pode ser uma linha de costura comum. Ó. Você vai botando e vai fechando. Pra ele ficar bem firme mesmo. Porque a gente não quer que o nosso trabalho se desmonte, né? Imagina. Você vende um tapete desse e a pessoa usa uma vez, lavou. Aí sai todo desmontado. E eu não gosto disso, não, gente. Peraí que a linha prendeu aqui. Pronto. Agora a gente arremata, ó. Como é que arremata, gente? Ó. Passa a linha por dentro, uma. E passa a linha por dentro, duas. Pronto. Arrematou. Viu? Pronto. Cortou. Aí nós vamos vir. E colocar elezinho na posição dele aqui, ó. Ó. Tá? Então, já tá todo montadinho, tá vendo? Tá todo montadinho. Agora o que eu vou fazer? Eu vou costurar as carreiras. Ó. Uma carreira na outra. Tá? Como é que eu faço isso? Aí, gente, eu já faço com a linha dobrada. Tá? Tá? A linha dobrada. Ó. Dá um nozinho na ponta. Por quê? Pra eu não ter que ir e vir muitas vezes. Tá? Vou pegar o conjuntinho aqui, ó. Vou fazer essa carreira de primeiro, tá? Você pode fazer a carreira pra cá. Tanto faz, tá? Por dentro, ó. Você vai sair na lateral, ó. Com a agulha. Que é pra esse pontinho aqui não ficar aparecendo, tá? Ó. Agora você vai colocar esse junto com esse, ó. Aqui na lateral. Ó. E firmar. Como a linha é quase da cor do tecido, gente. Não tem grandes problemas. Ó. E ela tá dobrada, então ela tá super resistente. Ó. Não vai arrebentar aqui nem que a vaca tuça. É. Como se vaca tussisse, né? Porque se você quiser, olha só. Você pode pegar aqui, passar por dentro. Vou ensinar isso pra vocês, mas eu não vou fazer assim não, tá? Ó. E sair do lado de cá, com a agulha. Saiu do lado de cá com a agulha, puxou. Ó. Puxou. E você vai prender esse aqui nesse aqui. Tá? Ó. Prende esse aqui nesse aqui. Ó. E agora volta e prende os dois juntos, ó. O que que acontece? Desse jeito aqui, gente, só gasta mais linha. Tá? Mas é também um modo bem legal de fazer. Porque você não tem que ficar arrebentando a linha o tempo todo. Tá? Ó. Aqui já não vai dar. Vamos ver se vai dar pra fazer mais um, ó. Pelo tamanho aqui, vamos ver se vai dar pra fazer mais um. Enfia aqui. Passa dentro dele todo. Cuidado com o dedo, hein, gente? Pra ele sair do lado de cá, ó. Ó. Saiu do lado de cá. Vamos emendar ele aqui, ó. Vemos? Bem fixozinho. Ó. E arremata. A linha ficou muito pequenininha pra você arrematar. Eu prefiro fazer de um a um. Tá? Prefiro fazer de um a um. Que eu acho que é melhor. Mancha, ó. Tá? Firmezinho. Aí você vai fazer essa coluna, vai fazer essa coluna, vai fazendo as colunas e deixando. Depois nós vamos ter que emendar uma coluna na outra. Tá bom? Então, eu vou terminar as colunas e volto pra mostrar pra vocês como fixar uma na outra depois. Aí, pessoal, tudo, ó. Tudo feitinho, ó. Todos coladinhos, um do lado do outro, tá? Naquela sequenciazinha que eu falei. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos fixar cada um com a sua lateralzinha. Tá? Nada de extraordinário. Ó, fazendo a mesma coisa aqui. Ó. E vão pegar esse zinho aqui. Ó. E costurá-lo aqui. Viu? Muito simples, né? Ó. Nenhum bicho de sete cabeças, gente. Ó. Dá os nozinhos. Como a linha tá dobrada e a linha é forte, você não precisa ir e vir muitas vezes. E corta. Uma. Duas. E corta. Ok? Ó. E assim nós vamos fazendo. Pregando um do lado do outro. Até chegar lá embaixo. Tá bom? Tá bom? Terminei. Ó. O que vocês acharam? Hum? Tá bom? Então, olha só. Você pode colocá-lo assim, sozinho. Tá? No seu banheiro. Ou até mesmo na sua cama. Pra você sair e botar o pezinho aqui em cima, né? Fofinho. Né? E você pode também, ó. Usar ele. Às vezes, aqueles conjuntos de toalha que a gente compra, né? Vem com tapetinho. Então, você bota o tapetinho, né? Que vai fazer a composição com as suas toalhas. E coloca ele em cima. Que aí vai aparecer a corzinha aqui embaixo. Então, você tem várias formas de usá-lo. Tá? Ah. Era esse passo a passo que eu queria passar pra vocês. Tá pronto. Tudo direitinho. Ó. Né? Rápido. Não gasta muito. Não tem que usar máquina. É tudo na mão. Tá? Você pode comprar esse tecido atualhado. Ou, se você já tiver em casa retalhos e tudo, você faz os círculos de 10 de diâmetro. E vai fazendo os fuchiquinhos até compor a quantidade que você quer. Esse aqui ficou com um, dois, quatro, cinco. Ficou com 40 fuchicos. Tá bom? Não deixem de compartilhar. Não deixem de se inscrever no meu canal. Tá? Minhas abinhas estão aí. Vocês podem olhar. Ou, se não, entram direto no canal e dão uma olhadinha. E não esqueçam de, 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 de tocar o sininho. Apertar lá o sininho lá, do lado do inscreva-se. Tá ok? Pra tudo que eu postar tá aí pra vocês. Tá bom? Fico por aqui. Até o próximo vídeo. Um beijo. Linho. No coração de todos vocês. Fui.